Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, não esqueça de deixar seu like e assinar o canal. Vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Agora sim, eu sou Luiz Camões e você está no Defesa News, onde encontrará os resumos das informações do setor que mais cresce no país e a geradora de milhares de empregos e retorno social. Não deixe de assistir o programa para depois comentar. A partir desta edição, traremos muitas novidades e em 2021 um novo formato, consolidando o programa como seu resumo das notícias do setor de defesa e segurança, sempre levando a informação para quem gosta e para quem precisa. E a Amazul contrata a Nuclep para fazer a montagem do reator nuclear do submarino brasileiro. Com ativa participação no Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa contratou a Nuclep, a Nuclebais, equipamentos pesados para a fabricação de parte do protótipo do reator de propulsão nuclear. O contrato entre a Amazul e a Nuclep prevê a fabricação, montagem e fornecimento do cilindro de estruturas internas de contenção, onde será montado o reator, além do tanque de blindagem primária. Lembrando que estas estruturas serão instaladas no futuro submarino de propulsão nuclear, Álvaro Alberto, com previsão de ir ao mar em 2031. As informações são da própria Amazul. Para maiores detalhes, acesse amazul.mar.mil.br E o Esquadrão Pantera da Força Aérea Brasileira realizou o treinamento de resgate ao mar. Entre os dias 5 e 22 de outubro, o 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Pantera, sediado na Ala 4, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, realizou o treinamento de estamento ao mar. O exercício operacional que ocorreu em Florianópolis e em Navegantes, ambos em Santa Catarina, teve como objetivo preparar os militares da unidade aérea para o resgate tipo capof e convés. O vídeo foi gravado pelo 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação e pelo militar Chagas do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o Seconseir. A Força Aérea Brasileira e a AVE-BRAS, indústria aeroespacial, celebraram um memorando de entendimento com o objetivo de formalizar a intenção da AVE-BRAS em desenvolver mísseis de cruzeiro de longo alcance com a contribuição da nossa Força Aérea, buscando o compartilhamento de conhecimentos e necessidades militares globais para os mísseis dessa classe. A participação da FAB no projeto está direcionada ao compartilhamento de informações e necessidades de conhecimentos práticos, de forma a colaborar com o desenvolvimento de um produto confiável, eficiente e de tecnologia avançada, em atendimento às necessidades operacionais da nossa Força Aérea e do nosso país. A Ares, empresa de fornecimento de sistemas de defesa, esteve presente na Operação Arandu, que reuniu entre os dias 14 e 20 de novembro tropas do Exército Brasileiro e argentino no Rio Grande do Sul. Um dos destaques do treinamento foi a estação de armas remotamente controlado pelo Exército Brasileiro. O RIMEX, que foi desenvolvido por meio de uma parceria entre a Ares e o Centro Tecnológico do Exército, está presente nas viaturas blindadas sobre rodas médias, o Guarani. A estação giro estabilizada é destinada às metralhadoras 12,7 milímetros e 7,62 milímetros, e tem em suas características a operação diurna e noturna, e em condições ambientais extremas, contém alta precisão no tiro em movimento e sensores ópticos e lasers de precisão para detectar, reconhecer e identificar alvos. A informação é da Rossi Comunicações, e a matéria completa está disponível no site defesa.tv.br. A exploração de urânio no Ceará é debatida com as indústrias nucleares do Brasil. Jazida, onde está a mina, tem grande potencial de produção e está localizada em Santa Quitéria, cidade localizada a 220 quilômetros da capital Fortaleza, Ceará, e um município é conhecido pela mina Atataya. A retomada de projetos de exploração de urânio associado ao fosfato foi debatida pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e as indústrias nucleares do Brasil, a ICB, durante a visita do presidente das indústrias nucleares, Carlo Freire Moreira, à Superintendência Estadual Ceará da Agência Brasileira de Inteligência. Nesta reunião, foram discutidos os desafios, geração de emprego e mudança da economia local. Maiores informações, defesaemfoco.com.br. E o Exército Brasileiro, em parceria com o Sindicato Rural de Santiago, no Rio Grande do Sul, promoveu o projeto Soldado Cidadão entre os dias 4 e 6 de novembro, no 19º Grupo de Artilharia de Campanha, com o curso de Produção de Derivados de Leite. O curso foi ministrado pelo professor Cláudio Rocha, do Serviço Nacional de Aprendizado em Rural, o SENAR, e teve como público-alvo cabos e soldados do grupo. A atividade teve por objetivo preparar os militares para o mercado de trabalho após o licenciamento do Serviço Militar. Para maiores informações sobre esta matéria, acesse defesaemfoco.com.br. No dia 23 de novembro, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa comemorou 10 anos de sua criação. O órgão é responsável por planejar o emprego conjunto e integrado das Forças Armadas. O cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é indicado pelo Ministro da Defesa e nomeado pelo Presidente da República. Atualmente, o cargo é ocupado pelo Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Além de assessorar o Ministro do Estado e Defesa, o General de Exército, Fernando Azevedo e Silva, com políticas e estratégicas nacionais de defesa de inteligência e contra inteligência, exerce diversas competências estabelecidas na Lei Complementar nº 97, de 1999. Parabéns ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas pelo trabalho realizado nestes 10 anos de sua criação. E a Amazul convoca candidatos que ainda não requisitaram devolução da taxa de inscrição. A Amazul publicou no Diário Oficial da União o edital de convocação dos candidatos que ainda não solicitaram a devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado nº 1-2020. Para solicitar o reembolso, os candidatos relacionados no edital deverão acessar a página de concursos no site da Amazul, preencher o formulário de devolução da taxa de inscrição com seus dados pessoais e bancários e encaminhar para o e-mail concursos arroba amazul.gov.br. Lembrando que a página de concursos é amazul.mar.mil.br barra pessoas barra cursos barra editais barra 2020. E atendendo ao nosso público e aos diversos pedidos sobre a atualização do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, um programa a cargo da Marinha do Brasil que tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Lançado em 2008, o PROSUB contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio a operações de submarinos que engloba o estaleiro, a base naval e a unidade de fabricação de estruturas metálicas no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E na última atualização do PROSUB, referente à plataforma do submarino Riachuelo, o S-40, prevê a conclusão dos testes de mar para o próximo mês, agora em dezembro. Finalizada esta fase, o Riachuelo será submetido a provas referentes ao sistema de combate. Culminando com o lançamento do Torpedo F-21 e do Míssel Submarino Superfície SM-39. Em meados de 2021, ele será transferido para o setor operativo, fortalecendo o poder naval brasileiro. Agora falando sobre o segundo submarino, o Maitá, está previsto seu lançamento ao mar também no mês de dezembro de 2020, tendo os mesmos testes e procedimentos que ocorreram no Riachuelo. Já o submarino Tonileiro, seu lançamento ao mar está previsto para o terceiro trimestre de 2021 e o lançamento ao mar do submarino Angostura no terceiro trimestre de 2022. Já o Álvaro Alberto, o primeiro submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro, tem o seu lançamento ao mar previsto para 2031. As informações estão disponíveis no site da Marinha, no endereço marinha.mil.br. O grupo MECDG, formado por empresas brasileiras dos segmentos de defesa e aeroespacial, anunciou a Alessandra Stefani como a sua nova CEO da companhia. Ela vai suceder Simon Janot, que passa a ser presidente do recém-criado Conselho de Administração. Formado em Ciências Contábeis e com dois MBA de Finança e Executivo, Alessandra está há mais de quatro anos na companhia. Em 2017 foi promovida para diretora financeira e no ano seguinte, em 2018, para diretora executiva. A MECDG é uma empresa 100% nacional com atuação global. A empresa está sediada em São Paulo e possui um portfólio diversificado em soluções de defesas, materiais energéticos, produções industriais, integração de sistemas e desenvolvimento de projetos especiais para o mercado militar. Desejamos sucesso à Alessandra Stefani e ao grupo MECDG. E no dia 16 de novembro, foi apresentado a uma comitiva de oficiais generais do Exército Brasileiro dois protótipos do monóculo de imagem térmica Olhar, desenvolvida pela empresa Optotecnologia Optrônica Limitada. O monóculo Olhar foi projetado com as mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado para atender os requisitos operacionais e técnicos homologados para o sistema combatente brasileiro, o projeto COBRA. Com a massa e dimensões resumidas, o equipamento oferece rápido acoplamento a armamentos e capacetes, contando ainda com a possibilidade de trocas de objetiva para execução de disparos de precisão. A expectativa é que o equipamento atinja distâncias para detecção, reconhecimento e identificações compatíveis com os melhores monóculos termais do mercado. Para maiores informações sobre esta apresentação, acesse defesaemfoco.com.br. E a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança mantém suas atividades na Brazilian Defense Day para promover maior aproximação entre os mercados de defesa e segurança do Brasil e do exterior. Na manhã do dia 24 de novembro, o evento teve como tema a integração dos Emirados Árabes Unidos. O Brasil tem buscado parcerias com diversos países. Estas relações podem se basear seja em fornecimento tradicional, seja em investimentos diretos ou ainda no desenvolvimento de projetos. O encadeamento de cadeias logísticas globais é uma meta do Estado brasileiro e da indústria que enxerga um valor neste tipo de ação, afirmou o presidente da Abinde, Sr. Roberto Galo. E no mesmo dia, 24 de novembro, a Abinde realizou uma reunião com a Federação das Empresas Italianas de Aeroespacial Defesa e Segurança, entidade que desempenha na Itália o mesmo papel que a Abinde exerce no Brasil. A atividade contou com a participação do secretário de Produtos de Defesa do Brasil, Dr. Marcos Degô, e do secretário-geral de Defesa e diretor nacional de armamento da Itália, general Niccolò Fossa Perna, bem como o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azarello. A reunião virtual foi pensada com o intuito de organizar a realização de um diálogo das indústrias de defesa entre os dois países. Com isso, ao final das conversas, foi acordado que as duas associações trocarão uma lista de projetos estratégicos dos respectivos países e que possam ser de interesses das bases industriais. E ainda falando da Abinde, a associação participou de mais uma ação em busca do apoio para a PLP 244-20. O diretor de projetos de relações internacionais, Paula Buquerque, se reuniu com o deputado federal, Major Hugo, que apoiou a ação. O projeto de lei complementar 244-20 é oriundo de uma nota técnica elaborada pela Abinde e foi protocolado no Congresso Nacional pelo deputado federal Luiz Felipe Orleansi Bragança. O PLP prevê isonomia tributária entre as empresas que vendem a partir do Brasil com aquelas que vendem a partir do exterior. Atualmente, os produtos nacionais contam com cerca de 40% a mais de impostos do que os produtos importados em outros países. A medida trará maior competitividade à base industrial de defesa e segurança. É uma ação que garantirá o crescimento do setor e manterá os recursos no país, além de garantir os empregos, explicou o diretor de projetos e relações internacionais, Paula Buquerque. SPOSEC, a feira internacional de segurança. Este ano, 100% conectada. A 23ª edição, focada em otimizar a experiência de seus expositores, com mais de 800 marcas expositoras e 45 mil visitantes, este ano será de forma virtual e com novas ferramentas disponíveis para conectá-los face a face, fortalecendo suas redes e ampliar suas experiências em últimas tendências nos segmentos de segurança eletrônica, privada, pessoal, pública, patrimonial e empresarial. A feira é uma realização da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança e será realizada de forma virtual entre os dias 1º e 2º de dezembro. E você poderá fazer a visita online e gratuita à SPOSEC. E a Companhia Brasileira de Cartuchos, ACBC, anunciou investimento na expansão de suas instalações industriais em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Os valores de investimento chegam na casa de 7 milhões de dólares, cerca de 39 milhões de reais. A inauguração das novas instalações ocorreu no final de outubro e a linha de produção será exclusiva para a fabricação de munição para o calibre .22LR. O aporte irá elevar a capacidade produtiva deste tipo de munição, passando dos atuais 80 milhões para 220 milhões anuais. A adequação para o aumento da produção e os investimentos foram feitos ao longo de três anos. Contaram com muitas pesquisas, empresas parceiras e padrões internacionais. Maiores informações, portalbides.com.br Novas viaturas blindadas da Polícia Federal. A Polícia Federal comprou 509 viaturas blindadas para serem empregadas nas missões e operações em todo o país. O investimento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foi de R$ 88 milhões de reais e os novos veículos serão distribuídos pelas superintendências regionais da instituição. Nasce mais uma parceria para o fortalecimento da indústria de defesa nacional. Firjan Senai e o Exército Brasileiro assinaram um contrato para o desenvolvimento de quatro simuladores de procedimento de motoristas da viatura blindada de transporte de pessoal média sobre rodas, o blindado Guarani. Este simulador utilizará a tecnologia a ser desenvolvida no Brasil. O contrato irá contribuir com a geração de capital intelectual para a formação de pesquisas na área de simulação para as duas instituições. O prazo de construção dos simuladores é de 80 meses e vai mobilizar o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Virtuais de Produção e o Instituto Senai de Tecnologia, Automação e Simulação. O Exército terá acesso ao pacote de dados técnicos e manuais, comissionamento, cursos de operação e manutenção, além do suporte técnico logístico como parceiro do processo. Para maiores informações, não deixe de acessar o site da Firjan no endereço firjan.com.br E a Academia da Força Aérea Brasileira, uma das instituições de ensino de nível superior formadora de oficiais da nossa FAB, situada em Pirassununga, São Paulo, realizou na manhã do dia 20 de novembro o lançamento das atividades comemorativas aos seus 80 anos. Foi apresentada aos presentes uma pintura festiva de uma aeronave T-25 e uma aeronave T-27 Tucano, ambas utilizadas nas instruções de cadetes aviadores do primeiro e do quarto ano, respectivamente. A atividade marca o início das celebrações das oito décadas da Academia, que ocorrerão efetivamente no dia 25 de março de 2021. E a Base Industrial de Defesa e Segurança e a Marinha do Brasil estão mais unidas do que nunca. O grupo de trabalho criado pela Associação Brasileira das Indústrias Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND, com a Marinha do Brasil, atingiu uma importante etapa de parceria. Um relatório com propostas feitas à Armada foi concluído e endereçado ao amiantado. Foram criados ao todo oito subgrupos, com representantes da Marinha do Brasil e da ABIND, contemplando diversos assuntos, tendo como objetivo estreitar os laços entre a Marinha e as empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança. A iniciativa de criar o grupo de trabalho surgiu após o webinar realizado pela ABIND com a participação do comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilkis Barbosa Júnior, mostrando a ação forte da entidade em prol de suas associadas. E no início do programa Defesa News, fiz uma atualização sobre o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, disponibilizando os períodos de cada lançamento ao mar dos submarinos que estão nesse projeto, inclusive sobre o submarino Álvaro Alberto. Algo que eu não informei na matéria é que a montagem do protótipo do reator do submarino nuclear teve início no final de outubro. E se você deseja ver o vídeo na íntegra e saber um pouco mais sobre este dia e as informações sobre a construção do protótipo, não deixe de ver o vídeo do canal da Marinha do Brasil no YouTube. Para facilitar, estarei disponibilizando o link na descrição do programa lá no nosso canal do YouTube. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Força Aérea Brasileira Força Aérea Brasileira As mulheres estão cada vez mais presentes. As encontramos nas aeronaves, nas pistas, nos hangares, nas escolas de formação, nos hospitais, nas torres de controle de tráfego aéreo, nas unidades administrativas, nas coberturas jornalísticas, entre muitas outras atividades. As mulheres militares e civis estão cada vez mais presentes. São mais de três décadas que oficiais e graduadas acumulam muitas vitórias e fazem histórias na nossa aeronáutica. E no dia 25 de novembro de 2020 entrou para a história da Força Aérea Brasileira. Pela primeira vez, uma militar do corpo feminino da FAB foi escolhida para a promoção do posto de brigadeiro durante a reunião do alto comando da aeronáutica realizada em Brasília. Parabéns pela promoção da Brigadeiro Carla e as mulheres militares e civis que não desistiram de seus sonhos. O governo húngaro e a Embraer assinaram um contrato para aquisição de duas aeronaves de transporte multimissão de nova geração Embraer C-390 Millennium, na configuração de reabastecimento aéreo, designado KC-390. Além disso, estão contempladas no contrato treinamento de pilotos e técnicos, bem como outros serviços e suporte. A aquisição é parte do processo de fortalecimento das Forças Armadas da Hungria, especificamente nas funções de transporte aéreo tático, reabastecimento aéreo e evacuação médica, bem como outras missões do interesse público. O KC-390 para as Forças Armadas da Hungria será o primeiro no mundo com a opção de configuração para unidades de terapia intensiva, recurso essencial para o desempenho das missões humanitárias. As entregas estão programadas para começar em 2023. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. E aí O que é isso? O que é isso?